E hoje o Netflix é interessante porque o controle está na palma da nossa mão, né? E aí, se o filme está muito tenso, se o seriado está muito tenso, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pausar. E eu pauso, eu não pauso para parar, mas eu pauso para ver onde na timeline a gente está no filme ou no seriado. Porque eu sei que se estiver no meio ainda, eu sei que tem muita coisa para acontecer. Porque Deus está falando para você hoje. Você está no pause agora, para você olhar na sua timeline. Porque Deus tem muitos sonhos para fazer na sua vida ainda. Deus tem muitos projetos para fazer na sua vida ainda. Deus tem um propósito maior para você ainda. Olha a timeline, a timeline ainda está no meio. Você está no meio daquilo que Deus tem para a sua vida. Você está no meio do processo que Ele tem para você. Não terminou ainda, isso aqui não é o final ainda. Ele fala para você, não desiste no meio. Não para no meio. Pode estar tenso, pode estar tendo crise no filme. Pode estar do jeito que você não gosta. Mas quando você pausa o filme, você vê que está no meio ainda. Você sabe que não chegou ao final. E você sabe que no final as coisas vão dar certo. Mas então a gente encontra a graça de Deus no meio de tudo isso. Aleluia!